Luiz Fernando acaba descobrindo a falsa gravidez de Cristina, Fausta descobre que está à beira da falência, fique até o final. Luiz Fernando além de terminar o casamento vai desmascarar ela. Resumo de bambolê entre 15 e 20 de maio, segunda-feira. 15 de maio, surpresa com a calma que Mumu demonstra ao falar de um assunto tão grave. Fausta critica a amiga, principalmente quando esta diz que pretende levar a gravidez adiante. Sem contar nada para Ligato, Charlotte continua muito preocupada e diz a Mumu e Holanda que tem a sensação de estar sempre sendo seguida por alguém, que ela ainda não identificou. Mais tarde, quando sai sozinha à rua, um homem tenta matá-la. Apavorada, ela vai ao apartamento de Glória e ali encontra Livramento, a quem conta a tentativa de homicídio que sofreu há minutos. Terça-feira, 16 de maio, Livramento tende a acreditar que Charlotte, na verdade, sofreu apenas uma tentativa de assalto, como outra qualquer. Enquanto isso, no entanto, Esteves diz a Barreto que executou o plano exatamente como lhe foi encomendado, ou seja, assustando Charlotte para que ela passe a ser considerada uma histérica. Fausta vai à casa de Petrópolis, chegando lá, vê que Marta também foi e as duas discutem muito. Álvaro, em meio à discussão, pede a Fausta que explique por que a casa de Petrópolis ficou em nome dela. Luiz Fernando tem um acesso de raiva e diz que precisa sumir da vida de Ana. Barreto, em seu quarto, se assusta ao ver uma mulher vestida de negro escondida atrás da cortina. Quarta-feira, 17 de maio, Barreto dá um grito de desespero ao ver sua mulher e Bá vai em seu socorro. Glória dá dinheiro à mulher de Barreto, a quem subornou para que assustasse Barreto. Glória suborna Pronto também, a fim de deixar Barreto sozinho em casa por distantes, para que ela possa conversar com ele. Pronto inventa uma história. Bá acredita e sai para visitar uma amiga doente. Ana também chega tarde em casa. Glória, assim, aproveita para ir à casa de Barreto, sobe ao seu quarto e diz que está ali para fazer um pacto com ele, de vida ou morte. Quinta-feira, 18 de maio. Ardilosa, com intenção de ter Barreto em suas mãos, Glória diz que finalmente ela conseguiu o que sempre quis. Ao descobrir que ele já era casado com outra mulher e, portanto, cometeu bigamia. Assim, propõe que viaje com ela para Bahamas, evitando o escândalo que fatalmente vai acontecer se continuar por aqui. Barreto não dá resposta. Luiz Fernando analisa detalhadamente as cartas anônimas que Ana tem recebido. Ele chega em casa, ouve o que Cristina tenta lhe dizer e, friamente, a acusa de ter escrito as cartas. Sexta-feira, 19 de maio, Cristina, pressionada por Luiz Fernando, não vê outro jeito se não confessar que realmente foi ela quem escreveu as cartas anônimas. Mas tenta argumentar o tempo todo, dizendo que fez isso por amor. Luiz Fernando fica atônito, desesperado. E, para confirmar outra hipótese de que suspeitava, marca um encontro com Retinha, que diz ter sido autora dos telefonemas para Ana, a mando de Cristina. Apavorada, Cristina procura Fausta, dizendo que está muito triste e precisa de ajuda. Barreto exige que Cristina não o acuse. Amália conta a Luiz Fernando que Cristina não está grávida e ele finalmente resolve se separar dela, sábado, 20 de maio. Cristina, desesperada, pede a Luiz Fernando que não a deixe a ela. No entanto, percebe que o marido está mais irritado do que normalmente. Com isso, ela resolve fazer as malas e ir para a casa de Fausta. Álvaro chama livramento e exige que ele reabra o processo que apurou a morte de Eugênia. A ligatou e descobre que Mumu está grávida e conversa com ela, dizendo-lhe que quer se casar. Mumu, no entanto, diz que não quer isso. Luiz Fernando resolve dizer tudo o que aconteceu entre ele e Cristina, desde os tempos de namoro, para Álvaro e Ana. Os dois ficam atonitos sabendo agora de tudo que o Cristina é capaz de fazer. Fausta vai à casa de Ana para atacar Luiz Fernando. Quando eles resolvem dizer-lhe que Barreto a levou à falência. Se você gostou do conteúdo, vou te pedir um favor, se torne um inscrito nosso. Em troca você vai ficar por dentro das suas novelas favoritas, mas pra isso acontecer, você deve ativar o sininho, é deixa um joinha e um comentário sobre o que você gostaria de ver aqui. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana.